Eu fico feliz no realizar. O pioneirismo não necessariamente é uma vantagem competitiva. Uma principal lição desses seis anos de Shark sobre negócio, sobre empreendedorismo. O que eu tive em mente? Negócio é muito mais sobre ouvir do que falar. E olha só o almoço depois, a gente vai conversar dessa proposta aí. Shark tem que você não sabe absolutamente nada. Mas o mais importante é que se você não comunica a cultura e se você não pratica, você não tem nada. O juiz do caráter de alguém é a linha do tempo. E no final das contas, assim, é se feliz no processo. Estou aqui em mais um episódio do POD, acelerar com uma grande empreendedora desse Brasil. Estou cheio de felicidade, orgulho. Foi difícil trazer essa minha época, porque gente muito boa e competente está mudando o país, fazendo acontecer. E não tem agenda, mas os amigos não desistem. Uma das maiores empreendedoras do Brasil. Seja muito bem-vindo, Camila Farani. Super prazer de estar aqui. Oi, pessoal. Um beijo para vocês. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Olha, esse daqui, eu falei, é um dos melhores vendedores que eu conheço. Porque ele, acho que você tentou umas dez vezes, né? Por aí, cara. É. Camila, Marcos, eu vou tentar, vou tentar. E na última que eu falei, não, eu falei, eu vou arrumar um tempo. É que eu criei esse tempo para poder vir aqui. Mas que prazer, estou muito feliz de estar aqui, viu? Obrigada, amiga. Obrigada. Acho que você é um orgulho, assim. É eu que venho lá na época do IBC. Lá de trás. Lá de trás. A gente tem já o relacionamento, né? Tem relacionamento. Então, eu super te agradeço. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Obrigado. Feliz de ter você aqui. E essa sua vinda, né? Já é uma lição de persistência aí pro pessoal. Falei, Camila, a minha origem é em vendas. Eu colocava o meu headset ali e vendia, 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 vendia. Então, eu não largo. Se eu faço follow, follow, follow. É importante fazer follow e não ter a vergonha de tomar um não. Ou ficar com aquela coisa. Ai, não, olha, porque me deu um não. Então, não existe isso. Às vezes é time. Às vezes é momento. Às vezes é, obviamente, a agenda conta bastante, né? Mas, às vezes, é momento também. Ou, às vezes, a pessoa não consegue ter acesso. Às vezes, sei lá, a pessoa não está num bom dia. Um cliente não está num bom dia. Às vezes, é horário diferente. Sabe que o horário conta bastante, né? Aham, aham. O horário conta, é. Exatamente. É. Então, eu falei... A última vez que você falou, ele vai desistir de mim. Eu falei, eu tenho certeza que ele vai desistir. Mas, cá estou. É, que legal. Feliz. Camila, você que, enfim, foi Shark Tank muitos anos. É sócia de várias empresas. As maiores empresas do Brasil. Já conquistou tanta coisa, né? O que você diria sobre quem é Camila Farane? Ah, eu sou uma eterna fazedora. Uma realizadora. Acho que... Esqueço a palavra. Eu fico feliz no realizar. Agitada. Ansiosa. Então, tenho tentado cada vez mais me aprimorar ali em ser feliz também no processo. Não só no resultado. Mas, no final das contas, quando eu deito a cabeça no travesseiro, assim, o que me toca mesmo é a realização. Então, eu sou uma realizadora. Que legal. Que delícia. No Shark Tank, qual que é uma empresa que você investiu? Que você tem um carinho especial? Que você acha que é muito promissora? Eu sei que é uma pergunta um pouco capciosa. Porque eu já tive vários sharks aqui. Eles falam, pô, Marcos, aí você me bota numa sinuca de bico. Porque se eu falo de um, não falo de outro. E a gente adora todos. Então, vamos torcer para nenhum dos seus tantões de sócios assistirem, ouvirem a sua resposta. Mas, tem um negócio que você pode destacar, que você investiu no Shark? E por que que você investiu, né? Dizer um pouquinho do modelo de negócio. O que que você viu naquele empreendedor, naquela empreendedora, naqueles fundadores? Assim, você não nasce nunca de bico, né? Mas, assim, não tem porque... Eu começo... Eu sou investidora profissional. Então, no fim, assim, alguns acabam se conhecendo, né? A gente faz alguns eventos de networking para eles poderem se conhecer. Mas teve uma especial. Porque, assim, você tem alguns, você tem mais proximidade. Outros, você tem menos proximidade. Até por questões de fit cultural, né? Mas teve uma que foi na quinta temporada, se eu não me engano. Eu fiz seis temporadas. Foi a Wakanda. A Karine da Wakanda. E a Karine entrou no Shark Tank Brasil, né? Ela entrou no set. Ele é uma mulher negra. Ela veio da periferia, da Bahia. Gay. E ele entrou com um cabelão, assim, para cima. Com um traje. Eu esqueci o nome do traje. Mas uma coisa meio ligada à África. E aquela mulher, quando entrou ali no set, todo o programa... E você sente a energia da pessoa, né? Você deve sentir isso muito aqui. Você deve sentir nos seus treinamentos. E o Shark Tank não seria diferente. Ela trouxe uma aloe para aquele ambiente. Uma energia. Você pode pensar... Não, caramba. Ela devia... Ela é pequenininha. Ela é magrinha, né? Mas ela trouxe ali uma má energia. E quando isso acontece... Foi mesmo no Shark Tank. Os sharks aí se estapeiam. Às vezes o negócio não é nem... Tão... É... Vamos dizer assim... Já cresceu tanto assim. Ou tão bom assim. Mas existe ali... Uma questão muito de você conseguir sentir isso. E quando ela entrou... Ela começou a falar do modelo de negócio dela. Que é um modelo de negócio voltado à educação. Que eu já gosto bastante, Amara. É que eu gosto, né? Que eu vivo a educação. E ela falou assim... O meu modelo de negócio... Ele é baseado para as pessoas que não entendem metade do que vocês estão falando. Não vocês com essas palavras bonitas em inglês. Era eu... Era eu a pessoa, né? Que eu falo muita palavra em inglês. Principalmente de startup, né? Call to action, né? Customer acquisition. Qual é o teu CAC, qual é o teu LTV, qual... Enfim, aquele dialeto que a gente conhece. Aham. KPI, squads, social arts. Cluster, né? Cluster de cohorte, enfim. É... Os outros já que eu acho que até menos. Mas assim... Eu sempre falei muito, né? Porque o bit que a gente vive... Você está muito inserida no sistema de startup. Ah, não é uma... Enfim. É o que idioma, né? Você convive com esse idioma logo. Você replica isso. Mas eu recebo muito feedback às vezes. Eu consigo pegar muitas vezes e explicar. Mas às vezes eu estou ali falando no meu próprio Instagram ou numa live, alguma coisa. Eu vou falando. E assim, não é todo mundo que entende, né, Marcos? A gente precisa... Não é todo mundo que consegue entender. E ela... Quando ela trouxe isso, ela falou... Então, por exemplo... Vai explicar para a pessoa que é um pitch. Até você falar que é um argumento persuasivo. Não, eu criei o pitch de buzu. Sabe quando é que você está lá no busão, no ônibus? E aí você precisa conversar com uma pessoa. Você vai lá e faz um pitch. É o pitch de buzu. E ela começou a trazer todos os outros termos que ela usava para os nomes, vamos dizer assim, que a gente entende. E aí no fim ela falou assim, eu tenho foco para conseguir trazer mais mulheres para empreender. Aí acabou. Aí o meu coração já estava na boca. Eu falei, eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Eu não quero ninguém nesse pitch. Eu não quero ninguém de como sócia. Eu quero entrar sozinha. E aí alguns sharks fizeram a proposta. E no fim eu falei, caramba, o que eu vou trazer de argumentação? Porque é difícil, você imagina. São cinco pessoas maravilhosas. Cinco monstros. Como é que você vai fazer com que essa pessoa queira você? Você consiga ali negociar minimamente valuation, equity, etc. Equity é participação. O pessoal sabe, mas... E eu falei, ok, então todas essas mulheres que a gente conseguir capacitar, eu vou abrir a possibilidade de elas também serem investidas. Falei, a única possibilidade que eu vou ter aqui para poder é realmente... E é legítimo, né? Então seja pelo Mulheres Investidoras Anjos, na época, né? Agora como ela vence. Eu consigo. A gente consegue abrir essa porta. E aí ela fechou comigo. Que legal. Então o nome da empresa é Wakanda, né? A Karine, ela foi... Ela é Forbes Andertari. Ela é um fenômeno, assim. Ela é uma maravilhosa, uma querida. Tive com ela recentemente. Então ela foi uma coisa que me marcou bastante. Não só porque ela trouxe... E ela trouxe muito ali a estratégia. Acho que é importante dizer isso. Ela trouxe a estratégia... Você não precisa ter todas as respostas, né, Marcos? Mas pelo menos o caminho para elas é importante. Um, né? Um, né? Para onde estamos indo. Para onde estamos indo. Mas ela também trouxe uma ligação muito forte com o meu propósito. Legal. Rolou uma identificação, né? Uma identificação. Que bacana. E Camila, quando você faz os seus investimentos, seja no Shark ou fora, o que que pesa mais? É os empreendedores ou é o modelo de negócio? Como é que é essa balança? Ou é meio a meio? É... No meu caso é meio a meio. Mas você fecha pelos empreendedores. Mas primeiro você se apaixonar pelo modelo de negócio. Então se eu chego aqui e falo com você assim, Marcos, olha, eu estou com aqui uma inteligência artificial que vai fazer com que você consiga cada vez mais converter seus clientes para o acelerador empresarial. Você não vai precisar fazer, de repente, tantos voos assim. Eu entendo o seu problema. E eu vou lá e te faço o pitch. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai se apaixonar por aquilo. Mas se eu virar para você e falar assim, não, sabe o que que é? Olha, eu tenho aqui uma plataforma que, de repente, você vai fazer, mas ela está com uma dificuldade de tecnologia. Você não vai se apaixonar. E aí, em paralelo, eu analiso quem é que está por trás. O quão mergulhado é essa pessoa e o quão executor é essa pessoa, esse empreendedor, empreendedora, para poder fazer aquilo ali acontecer. Porque ideia todo mundo tem. Ideia é a verdade que todo mundo tem. Geralmente, sempre eu, Camila, minha ideia, olha, você vai ficar bilionário. Você vai ganhar mais dinheiro ainda. É, mas ainda é um projeto. Eu falei, a ideia ainda não vale nada. E eu sou pioneira. Acho que as pessoas adoram falar que pioneirismo. Não necessariamente ele é uma vantagem competitiva. Acordo. Porque você para para pensar, boa parte das grandes empresas para para pensar, Apple da vida, Amazon, elas são modelos de negócio que elas nasceram em cima de outros modelos já pré-existentes que foram ali melhorados. Então, ser pioneiro, às vezes, ele é até um pouco mais desafiador. Porque você como first mover, como primeiro entrante, ou você está sempre na vanguarda e crescendo, ou então você vai ter sempre ali. Porque você já tem, mesmo você sendo pioneiro ou não. E quem vai ser pioneiro vai sofrer mais para aprender, para testar hipóteses, para... Eu acho que não tem certo ou errado, mas eu tenho um estilo enquanto empreendedor que eu não gosto de ser pioneiro. Eu gosto de ser o segundo, o terceiro, o quarto, o movimento do mercado. Por exemplo, todo mundo começa a falar de inteligência artificial, como está falando agora. Claro, estou de olho, mas eu não vou ser o cara que vai sair correndo, não. Então, eu vou desenvolver um software. Sem dúvida nenhuma. Não, na hora que eu ver que tem alguém ali que explodiu, que faz muito sentido, aí eu vou fazer o movimento depois. Claro, eu não vou chegar na frente, mas eu vou chegar já entendendo que funciona, que não funciona. Mas eu acho que isso tem muito estilo, né? Eu acho que o empreendedor tem que conhecer o estilo dele. Tem empreendedor que são muito inventores, inovadores. Eu não, eu sou mais um optimizer, assim. Eu otimizo. Eu pego ali a roda do carro e não reinvento ela, não. Mas eu boto um toquezinho laranja ali, né? É, isso é bom a gente falar. Por quê? Porque existe ainda o mito de que você tem que criar um negócio e esse negócio, ele tem que ter um, óbvio, né? Que ele tem que ter diferencial competitivo, mas que você, as pessoas falam, não, isso aqui ninguém viu. E, na verdade, isso é um mito. Justamente por quê? Porque, senhora, se você já vê negócio onde você está otimizando, que já foram criados, você consegue saber as dores ali do que está acontecendo. Você consegue aprender, não com os erros, mas com os gaps de mercado que essa solução ainda não apresentou. Então, para a profissão que está assistindo, de repente, abrir um pouco a cabeça. Eu também acho que não tem certo, não tem errado, porque tem pessoas, realmente, que são e são grandes inventores. Essas pessoas movem também a humanidade. Eu acho que a humanidade, ela sempre dá seis saltos quantos com essas pessoas, né? Verdade, verdade. Então, se você conseguir ali trabalhar os dois, eu acho que, sem dúvida, nem o meu caminho. Camila, conta um pouquinho dos bastidores ali do Shark Tank. Vocês conhecem as empresas antes ou não? Depois que você... Essas curiosidades que todo mundo sempre pergunta, que eu acho que vale esclarecer, né? Porque a gente está lá na telinha acompanhando, assim, admirando vocês lá e tal. Aí vocês devem pensar, com certeza eles já sabem. É, a gente fica confanulando coisas, né? Eu faço isso e tenho certeza que a galera que está nos ouvindo e nos assistindo também. Mas conta curiosidades lá dos bastidores, do antes, do durante, do depois também, dessa relação com os empreendedores. Pessoal, não sabemos. Não temos como saber. Sempre fica um biombo separando a startup e a produção, ela é bem chata com isso. E eu vou explicar o porquê. Porque, você imagina, eu sou empresária, eu não sou atriz. Né? Nenhum dos outros sharks, eles são empresários que vivenciam o dia a dia da gestão do teu negócio, crescimento, etc. e tal. Então, por ser um reality, o que ele tem que pegar? Ele tem que pegar isso daqui que você falou. Não acredito. Se é um negócio que já está, vamos dizer assim, combinado, você perde essa espontaneidade. Ainda mais para quem não trabalha na TV. Para quem não sabe, né? Não é atriz, não é um ator. Então, Shark Tank, você não sabe absolutamente nada. Só que acontece, são pessoas que já têm uma carreira, uma bagagem de muitos anos. Então, quando entra um empreendedor, né? Quando entra uma empreendedora, você começa as perguntas assim, você começa a fazer as perguntas e ao longo você vai conhecendo. Mas, se você pega e se alia pela experiência, parece que você já sabe de tudo. E a gente não sabe de tudo, é óbvio, né? Tem outra coisa, o programa, ele é editado. Então, a edição, ela traz esse componente, né? Muitas vezes, de que você já conhece. Quando, na verdade, a pergunta que você fez não foi a primeira. Quando a pessoa entrou, foi lá, sei lá, foi a décima segunda. Mas, gravar o Shark Tank, assim, é muito legal. É muito bacana, porque, no fim, eu acabei conhecendo empresas que eu nunca imaginaria na minha vida. Mas, eu acabei conhecendo histórias. E as histórias, elas são tão... Não só bonitas, mas elas são tão ricas. De tudo, de vida. De tudo que você possa imaginar. Porque, aliás, a pessoa está vendendo o sonho dela. É a vida dela. Isso me levava a lembrar de quando eu comecei, né? De coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Então, eu chorei muitas vezes, né? Eu fiquei conhecida como a Shark Chorona, né? Porque eu me emocionava. Quantas vezes eu vi ali, e eu vi a dor. O amor do empreendedor, né? É o sonho das pessoas. É o sonho das pessoas, né? Mas, nas primeiras temporadas, era muito engraçado, né? Porque, assim... Geralmente, quando um fechava, né? Por mais que você falasse assim... Ah, esse negócio eu não queria muito, não. Mas, sempre tem aquela competição. Gente, imagina. Porque o Shark Chorona tem que ler um programa competitivo, né? Ele precisa ser competitivo, né? E todo mundo queria, obviamente, ganhar, né? Então, quando um investidor falava... Ah, isso eu não gostei muito, não. Na verdade, não sempre tinha isso, né? E nos bastidores, assim... Lá pela... Se eu não me engano, na primeira ou na segunda temporada... Eu adoro contar essa história. É, tava tudo começando. Então, o Shark Tank tava começando. Ele ainda não tinha o nome que tem, né? A marca sempre foi muito forte lá fora. Mas, aqui no Brasil, era uma marca que ainda tava se consolidando. E aí, o que que aconteceu? A gente tava lá, enfim... O camarim era um pouco... Era mais simplesinho, né? Os salgadinhos, assim, no início, um pouco frios, né? Aí, um belo dia, o Zoolan falou assim... Gente, eu vou trazer aqui a minha... A minha... A minha fraia. O problema é nós comermos esse salgadinho quente. E ele trouxe. Tô brincando, não, Marco. Ele começou a me dar uma aula da Efraia. Eu não tinha Efraia na... Ele começou a me dar uma aula. E ele começou a falar do sistema de indução que... Vendedor puro! Mas, assim, ele não tava fazendo aquilo ali pra me vender nada. Ele tava fazendo aquilo ali por quê? O instinto dele. Pelo prazer e pelo instinto de poder vender. Entendeu? Eu adoro contar essa história. Legal. E aí, nessa hora, você começa a perceber, realmente, né? O DNA, o DNA das pessoas, né? Que ele, né? Não chegou lá à toa, né? Tem uma bagagem. Exatamente. E tem uma outra coisa, assim, que era muito legal. É... Que a gente... Às vezes entra um empreendedor e, assim, na hora, o ser humano, ele avalia por duas coisas, né? Ou pelo modo de olhar ou pelo modo de falar. Então, se eu tivesse aqui, assim... Ah, você falou aí hoje, a Camila não tá bem, não. Ah, mas quem é essa empreendedora aí que tá? Mas a gente faz esse pré-julgamento, né? A nossa mente faz esse pré-julgamento. Então, empreendedora, você automaticamente, você quer queira, bom, você sabe isso melhor do que eu, você já faz ali um pré-julgamento, né? E às vezes você olha e fala assim, ah, não. Nossa, que não. Daqui a pouco o jogo muda. E ele muda, assim, num... Às vezes, numa coisa que a pessoa fala, acho que conecta com o teu límbio, com eu não sei o que que é. Então, eu tive uma empreendedora. Eu falei, não, tem nada a ver, ela vendia boneca negra, né? Era um e-commerce de bonecas negras. Pra crianças que não se identificavam porque os amigos só tinham bonecas brancas. E todo mundo deu não, ela tava muito no início, enfim, ainda tem uma carreira, né, em paralelo. E todo mundo deu não, e eu também dei não. Só que quando eu comecei a falar, ela começou a se emocionar. Eu falei, não, não se emociona, não. Eu falei, eu vou chorar de novo aqui. Eu falei, não, não se emociona. Mas, olha, não, por isso, isso, isso... E aí? A gente tinha uma charca-convidada, que era a Alexandra Lohar. O charca tem que sempre fazer, ele traz um convidado, né? Então, a gente tinha a Alexandra Lohar, e ela virou pra mim, ela falou assim, Camila, você já teve alguma boneca negra? E eu tinha esquecido, meu pai faleceu, eu tinha quatro anos, né? E eu tinha esquecido que o meu pai me deu uma boneca negra, minha mãe sempre contou essa história, que eu não gostava da boneca negra, que eu falava, eu não quero essa boneca negra, porque as minhas amigas não usam. Então, eu repeli a boneca negra. E eu me lembrei dessa história. Você imagina, meu pai faleceu há quatro anos, não é uma coisa que eu viva no dia a dia, eu me lembrei. Nisso que eu me lembrei, você imagina, veio toda a emoção, né, do meu pai ter me dado uma boneca negra, a emoção do sentimento que eu tinha, né, da rejeição, daquela coisa, e empreendedora ali na minha frente. Bom, resumo, eu tava lá, fiquei chorando uns dez minutos seguidos. E aí eu tive que fazer um trabalho muito grande em mim pra recobrar aquilo, o meu propósito, né, que era investimento, era investimento em empresas que minimamente eu acreditava em alguns indicadores. E eu falei com ela, olha, eu vou investir, mas eu não vou investir só pela emoção, eu vou investir por conta disso, 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 mas é importante que você atinja isso, isso e isso. E aí investir nela. Mas você vê, foi um jogo que virou, assim, de uma forma, né, isso tudo no set. Sem script e no fluxo. Que legal. E depois que vocês fazem a proposta, existe alguma validação dos números daquele empreendedor antes do aporte? Naturalmente, naturalmente, acho que sim, porque ninguém bota dinheiro numa empresa sem uma auditoria, alguma diligência. É, então, depois que você investe, né, você faz ali um commitment, né, igual no mercado de investimentos, você assina, e aí depois você tem seis meses pra fazer a diligência. Entendi. Assina um memorandinho de entendimento. Um memorando, é. Até seis meses pra fazer a auditoria e aportar. Pra poder, de fato, entender se as coisas batem, se os números batem, se os números não batem. E quantos porcento, mais ou menos, que do compromisso verbal vira investimento efetivamente ali? Não tem uma regra, é. Mas gira aí pela metade. Porque muitas vezes você tem, imagina, você conhece a pessoa, não é hora. E eu acho que o empreendedor emocionado ali também, às vezes, exagera número. Sem dúvida. Ou distorce uma coisa ou outra pra se mostrar mais bonita, né, tá na paquera. Ou então, às vezes, até porque ele se embolou, ele na hora, enfim, ele falou uma coisa, alguma coisa que ele não observou, isso acontece. Aí depois você pode ter pessoas onde você não tem alifite cultural, acontece bastante. Você não tem como conhecer uma pessoa em uma hora, você não vai casar em uma hora conhecendo a pessoa. Entendi. Camila, se você fosse convidada pra dar uma aula em Harvard e te perguntassem assim, qual é a maior lição que esses seis anos de Shark Tank deram pra Camila sobre empreendedorismo? Qual seria a sua resposta lá em Harvard pra essa pergunta? Vou recapitular, hein? Seis anos de Shark Tank, Camila. Uma grande lição, uma principal lição nesses seis anos de Shark sobre negócio, sobre empreendedorismo, o que que te vem em mente? Negociação. Negociar é muito mais sobre ouvir do que falar. Então, o que eu posso dizer é que, assim, o que esses seis anos eles me deram foi otimizar, potencializar. Eu adoro negociar, eu adoro, adoro, adoro. Eu não negociei qualquer coisa, eu vou negociar essa tampa aqui, não vou negociar pelo valor dela, vou negociar porque eu gosto. Somos dois, eu também. Eu tenho prazer de negociar. A gente negociou várias vezes. Já, não? A gente, ele é bom de negociar. Você também. E aí, então, só que negociar por negociar, você precisa de técnica. Então, negociar deve e pode ser aprendido, praticado e usado estrategicamente. A gente passa 85% do tempo da nossa vida negociando. Dá uma aulinha de negociação aí pra gente? O que é que te usa em mente? Então, negociação, eu posso dar uma aulinha, mas eu posso também fazer uma proposta pra você, né? Pode ser. Estou toda pra entrar aqui no acelerador empresarial, viu, gente? Cheguei nessa casa aqui maravilhosa, eu vi uns carros, eu falei, é tudo que eu amo na vida. Aí, pra completar, ainda teve a cereja do bolo que foi o piano. Exatamente. E a Chloe. E a Chloe. A Chloe que não saiu do colo da turma. Ah, é verdade. É, mas eu acho que assim, negociação, gente, ela tem muito a ver com o preparo, né? Então, é você conhecer, basicamente, quem é o teu interlocutor. Isso serve pra tudo. Serve pra fornecedor, sócio, colaborador. Conhece. Entende quais são os objetivos dessa outra pessoa, né? É, entende quais são os desejos que ela tem. Entende qual é a personalidade dela. Foi aquilo que você falou do empreendedor. Tem o tipo de empreendedor assim, tem o tipo de empreendedor de uma outra forma. E no fim, não tem certo, não tem errado. Da mesma forma que você tem um negociador que, às vezes, ele tem um perfil mais autoritário. É aquele, a pessoa que tá muito focada no eu. Eu, 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 eu. Essa pessoa, ela é menos avessa ao risco. Então, o que que quer dizer? Assim, quer dizer que se você traz muita coisa nova, ela não vai querer. Ela é mais conservadora. Ah, isso quer dizer que ele é ruim ou boa? Não, é o perfil dela. Tem o perfil ali um pouco mais controlador. O perfil mais controlador, ele também pensa no eu. Ele é um pouco mais suscetível. Ele gosta de arriscar, mas ele gosta muito de ficar na zoninha de conforto. Aí você tem o perfil empreendedor. O perfil empreendedor é aquele que pensa no objetivo do negócio. Ele não pensa no objetivo próprio, só. Ele pensa naquele negócio pra ele poder fazer crescer. Então, ele traz pessoas, ele traz time, mas ele pensa ali. São perfis que geralmente são mais maleáveis. Aí você tem o visionário. Quem são os visionários? Os visionários são os que mudaram o mundo. Aí você tem a Tereza de Calcutá, Martin Luther King. Essas grandes pessoas que elas vão virar pra você e elas vão nem parecer que estão negociando. Porque no fim elas não estão negociando. Porque elas estão pensando no bem da humanidade. Então, você conhecer o perfil do teu interlocutor. Você vai fazer uma contratação. Vai contratar colaborador. Eu sempre rodo um perfil comportamental, pelo menos nos três últimos finais de candidato. Legal. Um assessment ali, um diagnóstico pra ajudar a interpretar aquela pessoa. Pra poder ajudar, pra poder ajudar. Eu acho que é o cerne da inteligência relacional, seja pra negociar, contratar, motivar, delegar, se apaixonar. Eu acho que você tá centrado ali no teu interlocutor, né? É. Você conseguir realmente colocar o óculos que o outro coloca, né? É. Que é um desafio, né? Quer pôr o meu óculos? Põe aí. O tanto que você tem. O tanto que o seu grau combina. Vamos ver. Uau. Olha os óculos. Ó, ficou bonito. Ficou bonita, Tula. Vou perguntar aqui, ó. Vou até mais. Vamos perguntar à esposa aí. Já. Ficou linda, né? Ah. Ó, tá dando match, hein? Foi enxergando? Tá. Olha lá. Tá dando match. É verdade, qualquer jeito. Tá dando match. Câmera aqui, viu? No nosso almoço depois a gente vai conversar dessa proposta aí. Esse deal aí. Deu match. Ficou bonita com o óculos. Mas eu gosto de fazer essa metáfora. Você quer ter essa capacidade de pôr o óculos do outro, né? É. Que não é fácil desprender do próprio umbigo. É. Amiga, tive uma ideia aqui. Vamos fazer agora um ping-pong de temas importantes ali do universo corporativo, empresarial. Então, eu vou falar uma palavra-chave e você traz aí uma reflexão, um aprendizado, uma técnica ou uma crítica em relação àquele ponto, àquele tema. Tá bom? Vamos lá? Primeiro, cultura. Essencial. Mas se você não praticar, ela morre no café da manhã. Legal, legal. E como, na sua opinião, a empresa pode moldar essa cultura ou deixar a cultura mais clara, mais viva? É uma palavra ou uma explicação? Pode ser uma explicação. A cultura, na verdade, não só são as práticas do dia a dia, mas ela é muito do que a liderança, ela vai, cada vez mais, ela vai trazendo para a mesa, para a corporação, para a empresa, para a companhia. Mas o mais importante é que se você não comunica a cultura e se você não praticar, você não tem nada, você vai ter ali hábito, né? Então, é importante que seja uma comunicação, é importante que isso seja feito de forma recorrente, semanal, duas vezes na semana, de 15 em 15 dias, para que as pessoas, de fato, saibam que aquilo ali é uma cultura. Legal. E ir instalando, né, essa cultura. Às vezes eu uso até um verbo um pouco polêmico, mas eu falo assim, catequizar o seu time naquilo que você acredita. É, não sei, porque eu já recebi uma crítica ou outra de uma pessoa mais espiritual, tipo, ah, você só se catequiza as pessoas e Cristo e tal, então, tipo, como eu procuro ser carinhoso com todos os outros. Mas é bem isso, é você colocar no DNA das pessoas, que é um desafio, né? É, é a prática. Eu costumo dizer que a cultura é quase que a coluna vertebral, né? Ela é praticamente a coluna vertebral. Agora, você acha que mesmo fazendo um bom trabalho, todos os colaboradores de uma empresa vão comprar a cultura? Não, não. E é por isso que você tem colaboradores que têm mais fit e outros que têm menos fit. Mas, ainda assim, é importante os fundadores, as lideranças, elas manterem a cultura, aquilo que eles acreditam, aquilo que é colocado. Por quê? Porque, naturalmente, as pessoas que não têm esse fit cultural, elas splitam, elas saem. Então, por exemplo, trabalha no grupo Farane quem tem a mentalidade empreendedora, quem tem a mentalidade da solução antes do problema, quem tem a mentalidade de ser um fazedor. Não importa a área. Pode ser uma área de sexo, pode ser uma área de sexo, pode ser um mentor, pode ser o que for. Mas, se ele for ali um reclamador diário, ele não bate com a cultura. Então, naturalmente, o próprio dia-a-dia faz com que ele se sinta meio estranho, meio um fora do ninho. Legal. E isso tudo que você foi expressando foi elementos da cultura da sua empresa, né? Eu acho que é isso que o líder tem que fazer, né? Manifestando essas coisas que ele acredita e ele quer das pessoas, né? Seja fazedor e não reclamador. Vou dar um exemplo simples, assim, né? Qualquer pessoa do meu time, principalmente do meu time ali mais próximo, são ali umas... mais próximos são umas 35 pessoas, né? Um clusterzinho. É... eles já sabem, né? Eles são, além de serem replicadores da cultura, qualquer processo que eles me mandem, alguma coisa nesse sentido, tem sempre que vir com A, B e C e o que eles sugerem de decisão. Porque eu entendi o seguinte, quanto mais você faz isso, você forma novos líderes. Porque liderança... Líder só é líder quando ele forma novos líderes. E se não, eu vou perguntar aqui pra você, Marco, você pode ir na férias amanhã? Se você falar pra mim que não, eu vou falar... Então, desculpa, você não tem uma empresa ainda, você ainda tem ali um negócio onde você... E ok se você ainda está nesse momento de vida. Tá tudo bem. Mas se você quer crescer, você precisa formar novos marcos. Com as suas particularidades. Uhum. Concorda comigo? Cada um é um marco. A Camila trabalhando com o marco, a Camila vai ter a mentalidade, mas... Com as particularidades dela. Mas o objetivo, ele tem que ser o mesmo. Uhum. E todo mundo fala, é uma naoja igual ao casamento. E é mesmo, porque imagina. Imagina se você quisesse ser pai e a Lili não quisesse ser mãe. É trajeada. É trajeada. Uhum. Entendeu? Com certeza. Porque em algum momento vai dar ruído. Em algum momento vai dar ruído. E tem um desalinhamento de visão de futuro, de interesse. Exato. Tem um desalinhamento de visão de futuro. Tem um desalinhamento de interesses. Mas, no final das contas, não tem um fit cultural. Então, às vezes, eu tenho pessoas tecnicamente muito boas, mas comportamental muito ruim. Muito. Muito ruim, não. E a gente sempre usa uma matriz de cultura e performance, que é basicamente para entender em qual quadrante está aquele tipo de pessoa do time. Justamente para quê? Para saber se ali vale a pena pegar essa pessoa, às vezes dar um chacoalhão, se de repente vale capacitar. Ou se, muitas vezes, é aquela pessoa que pensa assim, ah, estou aqui trabalhando para dar dinheiro para fulano, estou aqui trabalhando para dar dinheiro aqui para o Marcos, para ele comprar mais cinco mansões dessa. Isso acontece, não acontece não só com, porque o seu nome se confunde muito com a empresa, mas, por exemplo, nas grandes empresas também, ah, vou fazer isso aqui para poder dar para o acionista. Quando, na verdade, todas as grandes lideranças que eu conheci, seja de capital aberto, seja de capital fechado, seja de empreendedores, sejam dos níveis de faturamento da empresa, eles sempre falaram, para mim, o mais importante é o objetivo do negócio, o objetivo da empresa, e se ela for uma empresa de capital aberto, é o bem dos acionistas, no final das contas. Isso não quer dizer que essa pessoa não queira ganhar dinheiro, isso não quer dizer que essa pessoa também não queira crescer. Mas ela entende que ela precisa pegar o objetivo dela, alinhar e entender o posicionamento do outro. Quando você falou assim, Camila, bota aqui o meu óculos, eu botei o seu óculos, eu uso óculos, mas certamente o seu grão é muito maior do que o meu. Eu, na hora, eu fiquei aqui com um pouco de vertigem. E aí, na minha cabeça, eu falei, imagina o que ele não deve ter passado ao longo da vida, por conta de, muitas vezes, não conseguir estar ali ou ter vertigens como eu tive agora. Porque eu estou usando a lente que você usa, e é difícil você fazer isso, a gente conseguiu materializar aqui. Mas quando você faz isso no dia a dia com uma outra pessoa, é difícil você se colocar no lugar do outro. Genuinamente. Genuinamente. Agora, você comentou algo interessante, que eu quero destacar, que às vezes você replicar o seu talento e fazer novos marcos, novas camilas, né? Cada um vai ter a sua particularidade. Então, a pessoa não vai ser exatamente igual a você. Então, eu costumo trazer a reflexão assim, que multiplicar você dentro da sua empresa, e eu acho que você foi muito assertiva em dizer, né? Se você ainda não consegue tirar férias quando você quer, você ainda não tem um negócio robusto, estruturado. E está tudo bem, está no caminho, né? Multiplicar você não é ter pessoas exatamente igual a você. Mas a somatória das partes dessas pessoas é como se tivessem mais três, cinco ou dez de você dentro da empresa. Dá um exemplo aqui no meu caso. Eu tenho lá o Vinícius, meu diretor comercial. Tem coisas que ele faz melhor do que eu. Tem coisas que ele é completamente diferente de mim. O Vinícius, por exemplo, ele é mais executor, só que ele também é muito pacificador. Então, ele é executor planejador, levando para o disc, ele tem um bom nível de dominância e ele tem um bom nível de estabilidade, que é um perfil raro. É raro. Então, o Vinícius é um cara orientado à meta, ele morde o pé da mesa, ele vira à noite, sabe? Ele traz o time, vamos, vamos, vamos. Ele é assim, ele é inconformado com não bater meta, inconformado. Só que ele é um lorde. Você não vai ver o Vinícius com a voz alta. Alterando na... Você não vai ver ele errando no tom. Eu não, eu de vez em quando eu erro no tom. Meu dominante, às vezes, erra na minha comunicação. Então, ele não é igual a mim. Só que o Vinícius, ele roda a nossa equipe comercial hoje, tem quase umas 50 pessoas, melhor do que eu. Então, eu tenho ali um pedaço do Marcos no Vinícius. Aí tem um pedaço do Marcos na diretora de RH. Aí tem um pedaço... Então, a somatória de habilidades que eu tenho em vários líderes é como se tivesse 10 Marcos tocando a empresa. Mas não é que eles são exatamente iguais. Então, eu falo que clonar você é pequenas partes de você para as pessoas. É isso aí. Então, é... É poder guardar as devidas... Foi o que eu falei. Guardar as devidas proporções e singularidade de cada pessoa. Isso. E aproveitar o que ela tem de bom, reforçar o que ela tem de bom. Muitas vezes, o que ela... No fim, às vezes, a própria fraqueza é uma fortaleza. Porque a gente está olhando sob a nossa ótica. Então, a gente vai falar, isso aqui é bom, isso aqui não. Mas por quê? Né? E aí, quando a gente olha sob a nossa ótica, mas a gente consegue fazer isso de uma forma genuína... Eu tenho aprendido muito sobre isso. Eu falo, caramba, mas isso aqui é por um lado bom. Eu tenho um perfil dominante muito dominante. Então, o treino que eu faço justamente para saber que as pessoas não são iguais às minhas vezes, elas não vão conseguir ter uma velocidade de coisas que eu já vivi... Eu vou dar um exemplo. Rede social. Todo mundo fala, caramba, poxa, você deve ter um monte de aluno assim, ou enfim, mentorado. Mas eu não consigo ter resultado na minha rede social. Eu contratei a agência YXZ, etc e tal. Eu falo, é claro, porque assim, a rede social você quer... Aí você quer pegar um terceiro para ele muitas vezes entender a tua cabeça. Sendo que você tem 15, 20 anos de experiência no assunto que você domina e muitas vezes o terceiro não tem. Então, ou você consegue fazer ali uma comunicação muito próxima, ou você mesmo tem a tua própria equipe de social media, que seja. Por quê? Porque vestir a sua pele, o seu DNA, é difícil para caramba. Exato. Ninguém passou as mazelas que você passou. Ninguém passou as mazelas que você passou, ninguém. E as outras pessoas que vêm também têm as suas mazelas, né? Também têm as suas características ali muitas vezes inerentes, né? O bom disso tudo é como que você consegue fazer esse mix, pegar a pessoa certa, colocar no lugar certo e puxar ela para ela dar o melhor de si. Legal, legal. Que é difícil também. Exato. É. Na sua opinião, Camila, uma empresa que está com uma boa cultura, que percentual de colaboradores estão bem comprados na ideia da cultura, com um nível mínimo adequado de alinhamento cultural? Eu diria que 60%. 60%. 60%. A maioria. A maioria. Legal. Para ela poder, para ela poder começar a rampar, começando, ela já está rampando, ela já sabe, ali de repente o problema, ela já tem menos turnover, ou seja, ela tem menos rotatividade de colaborador. Legal. Quando os novos colaboradores entram, eles já sabem que existe uma cultura que é YXZ e que isso realmente é uma cultura, isso prevalece. Você já tem um employer branding ali muito, 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 muito mais forte. Legal. Mas isso tem que ser maioria, porque senão, naturalmente, isso vai dar muito ruído. Legal. Então, a partir de 60%, né? É. 50%. E aí, uma altíssima performance em relação ao cultura, o quê? Foi, pô, 80%, 70%. É, um, o que eu tenho visto, eu não sei conseguir, eu nunca fiz essa... É, eu sei que é uma especulação aqui. É uma especulação, sem dúvida nenhuma, 80%, 80%. Por que eu estou te puxando esse número? Porque, às vezes, eu vejo que o empreendedor, ele fica frustrado, que ele tem lá 50 funcionários. Aí, pô, ele tem 30 que são bons, tão comprometidos, compram a visão de futuro da empresa, tão minimamente alinhados, porque pessoas erram também. Às vezes, eu vejo que o empreendedor, o líder, ele erra na expectativa. Ele acha que ele vai ter uma pessoa perfeita, um robô ali do lado dele, ou alguém tão bom quanto ele, e ele se esquece que ele está há 30 anos fazendo aquilo para chegar nesse nível de competência. E aí, eu vejo que os empreendedores, na função ali da gestão, ficam muito excessivamente frustrados, porque, poxa, eu tenho 50, 30 está muito dentro, e 20, 10 está capengando, e 10 são mais ou menos. Pô, é isso, né? Existe uma composição ali de um percentual que está junto, mais ou menos, e um percentualzinho ali que vai ter uma rotatividade. Toda empresa encara isso, né, Camilo? Legal, perfeito. Empresa pequena, média e grande. Média para grande, esse número é por aí. Você não tem como, né? Você não tem, as pessoas são diferentes, e assim, elas têm anseios diferentes. Elas estão em momentos de vida diferentes. Então, isso muito reflete no dia a dia dela como, na carreira, né, como executivo, como executivo. Perfeito. Outro tema agora, trazendo para a mesa, vamos falar de vendas. Quais são aí as principais lições ou reflexões sobre vendas de Camila Farenca? Venda é uma arte, né? Você tem que dar uma de venda. Mas eu estou aqui para aprender com você. Venda, realmente, eu vou te dizer, é uma arte. Mas assim como negociação, eu adoro vender. Ai, vender é muito bom. Não, eu acho que empreendedor que se preza, ele tem que se apaixonar pela venda, né? Eu costumo dizer que... Todo mundo... Ai, Camilo, o que você acha? O que é o perfil do bom empreendedor, etc? Então, eu falei, olha, se eu tiro aqui uma... Se eu tiro aqui três características que eu vejo em todos os grandes empreendedores, ele é um bom vendedor, ele é um bom comunicador e ele é um bom recrutador. Boa. Né? É... E às vezes, mas eu não sou bom em recrutamento, quer dizer que eu não sou bom? Eu falei, claro que não. Você tem duas habilidades aqui. Porque, no final das contas, você pode ser um ótimo vendedor, você pode ser um ótimo comunicador, você mantém tudo alinhado, etc e tal. Mas se você não souber trazer as pessoas certas, também você traz as pessoas certas. Se você comunica bem, mas também você não sabe vender, como é que você vai conseguir? Se você não... Então, imagina, o Shark Tank, ele é um exemplo disso. Se tem lá pessoas que, às vezes, o negócio não é nem tão robusto assim, o negócio não era nem tão bom, mas o cara vendia. Eu falei, isso daqui você vai dar pedra para ele, ele vai vender. E eu tenho uma técnica que é o seguinte, quando eu vou contratar vendedor, eu, às vezes, eu não estou nem preocupada com o mercado que ele vem. Estou preocupada com os resultados que ele teve. Então, durante muito tempo eu tive um ótimo vendedor que ele vendia caminhão. A experiência dele era num setor de automóveis, né? De caminhões. Mas os resultados eram incríveis. Incríveis. Ficou comigo durante os seis anos. Então, o processo de venda, ele também é um processo de negociação, sem dúvida nenhuma, mas ele é um processo de escuta. Muito mais de escuta do que você falar. Só que eu costumo dizer que ele também é um processo que, muitas vezes, ele é quatro mãos. Aí, né, tem muita gente, tem negócio digital. Você vai pensar assim, caramba, mas como é que eu vou fazer isso de forma digital? Você consegue fazer muita coisa de personalização e é por isso que, cada vez mais, você tem lá a figura, não só das automatizações, das próprias inteligências artificiais entrando hoje, mas você tem a figura de ter ali um CX por trás de alguém para poder garantir que aquilo ali esteja sendo feito de forma efetiva. Um ser humano junto com a tecnologia. Então, óbvio, você tem vendas onde você tem vendas mais low touch, que você consegue conseguir, você consegue conseguir, ótimo, você consegue ali fazer a venda, enfim, por e-mail, todos os canais digitais, mas você também tem um tipo de venda que são as vendas high touch, você sabe disso. Sim, sim, sim. E, naturalmente, quando você tem tickets mais altos de venda, seja de produto ou serviço, você precisa ali de ter um pouco mais de aparato para você poder, humano, para você poder entender quais são as necessidades. Ah, isso quer dizer, então, que os produtos mais baixos não tem o que ter? Tem que ter, mas muitas vezes, se você consegue ali trabalhar não só com site sales, mas você consegue trabalhar com as ferramentas do digital, você consegue ter menos, o que a gente chama de low touch, você tem menos contato, mas você consegue automatizar mais. E aí, eu gosto muito do modelo do Flywheel, onde a venda, ela acompanha as estratégias de marketing, acompanha as estratégias de branding, e isso acontece tudo ali ao mesmo tempo, não só a venda do funil. É claro que, para mim, não complementa o outro, mas, no final das contas, é um processo de, cada vez mais, você entender para quem você está vendendo. Então, às vezes, eu pergunto, Camila, caramba, mas como é que eu faço para vender? Mas, eu falo, essa resposta não está comigo, essa resposta está com os seus clientes. Porque, às vezes, a pessoa tem lá um baita produto, ela está vendendo, ela não está vendendo da forma como ela gostaria, mas ela está vendendo para o público errado. Ou usando os argumentos errados. Usando os argumentos errados. Ou então, ela está falando para um lead, que é um lead, que é um, enfim, é um lead que está ali muito frio e ele ainda não sabe daquela necessidade. Ou ele está falando para um lead que já sabe que tem aquela necessidade, mas ele não consegue converter ele para o fechamento. Então, por isso que eu falo, o bom vendedor é impressionante. Ele nem passa por esse ali, às vezes, ele nem sabe o que é o SQL, ele não sabe nada disso. Ele sabe fechar, ele sabe vender. Entendeu? Então, venda é muito fascinante. Eu tenho estudado muito sobre venda, sobre estratégia de venda emocional. Fala mais, fala mais. Porque o todo processo de venda é um processo emocional. Quando você foi comprar o seu carro, imagina, você pagou um ticket médio altíssimo. Ticket médio não, né? Você pagou um ticket altíssimo. Imagina, né? Mas você tem um emocional por trás. Oi, total. Imagina. Quanto aos anos você não sonhou para ter um carro. Sim, sim. Eu posso dizer que todas essas minhas grandes compras, elas tiveram ali um componente fundamental. Tem que acessar a emoção da coragem para comprar, viu? Porque por mais que você esteja capitalizado, você pensa, caramba, será que eu vou dar esse passo, né? E aí você lateraliza também. Porque eu acho que bons empreendedores fazem isso, tá? Vou pôr X milhões aqui nesse carro, mas esses X milhões eu poderia pôr ali, poderia pôr aqui. Na hora ele pôr, cuida a oportunidade dele. Deixar na renda fixa aqui, né? Que tá pagando uma beleza. E aí você vem um mix de emoções ali, com certeza, pra tomar essa decisão. E é legal você comentar isso, porque muitas vezes o processo de marketing, vendas, branding, posicionamento, pra mim marketing e venda é uma coisa muito misturada, assim. Até internamente na nossa empresa, a gente criou um termo, eu cunhei um termo tem alguns anos, que eu chamo de mar vendas. Porque eu não consigo saber exatamente onde termina marketing, começa a venda, onde termina a venda, começa a marketing. Por exemplo, ah, eu tenho lá um pré-vendedor de prospecção, um SDR ativo, Hunter. Ele vai prospectar empresas, porque o meu negócio é B2B, e ele vai prospectar pra agendar reuniões qualificadas pra eu vender lá a minha solução. Concorda comigo que na hora que esse cara tá prospectando, ele tá fazendo marketing. Porque por mais que ele tome um não na reunião, ele fez o seeding, ele portou a ideia da minha marca. É como se eu tivesse feito um anúncio, mas foi um anúncio humano, one on one, né, individual. Então, assim, eu poderia dar vários exemplos aqui desse entrelaçamento, desse entranhamento de marketing e vendas. E quando existe uma profunda união entre essas duas áreas, quando eu olho pra minha trajetória assim, eu acho que eu fiz isso muito bem. Acho não, tenho certeza. Então, eu sempre, mesmo como o CEO, um dos sócios, eu desço pra uma posição ali que é um diretor de receita. Até no nosso organograma hoje, eu tô como lá nessa posição, né? Eu tô como CEO, e aí eu respondo pra mim como diretor de receita. Aí responde pra mim, marketing, vendas e o CS. Pra buscar essa integração. A gente tem um ritual do time de Mar Vendas, que é a união dos líderes de marketing e vendas, que semanalmente tem reunião de marketing e vendas. Porque em muitas empresas tem aquela, venda não tá vendendo, bota a culpa no marketing. Opa, muito. Aí o marketing bota a culpa na venda. E aí tem um financeiro que fala que não pode gastar tanto, porque... Então, eu acho que essa integração entre marketing e vendas é uma coisa que eu quero destacar, que toda empresa consegue fazer. Ah, às vezes o pessoal do marketing da empresa tá criando um anúncio. Pô, escuta o que o vendedor tem a dizer de ideia. Quantos gerentes de marketing não escutam ligação de venda, não acompanham reunião de venda. Nossa rede de marketing hoje, que é a RAI, extremamente competente, assim. Com certeza é uma futura sócia nossa. Ela é muito uma... Ela é uma rede de marketing muito orientada à venda. Então, de vez em quando, ela gosta de participar de video call de venda. De vez em quando, ela gosta de descer pra posição de venda e vender. Conversar com os pré-vendedores que qualificam. Então, ela tá muito na venda. E o Vinícius, nosso diretor comercial, ele é publicitário de formação. E ele passou alguns anos fazendo carreira em marketing. Então, é um cara que entende de lead, de tráfego, de posicionamento. Então, eles fazem uma dupla ali muito poderosa, entendeu? E no final das contas, você para pra pensar. A ponta... Escuta o cliente. A ponta tá vivenciando o porquê do não. Ou o porquê do sim. Então, esse feedback da ponta, ou essas pessoas vivenciarem o que a ponta tá passando, né? E que eu digo a ponta, são os vendedores. Somente os vendedores ali da última, né? Quase que um last mile de vendas. Eles, de fato, eles têm uma riqueza importantíssima pra organização, pra companhia. Agora, se você, no meio desse caminho, se você cria um gap de comunicação entre eles e os setores, somente o setor de marketing, às vezes até o próprio C-level, pior, porque esse cara vai estar aqui na ponta, sozinho. Ele, muitas vezes, ele não entende o que tá acontecendo aqui no meio. Então, se você parar pra pensar de grandes empresas, né? Eu já vi empresa de distribuição, enfim, de bebida, de cervejaria bem grande, onde você pegar o vice-presidente e ele ia junto fazer entrega com o motorista do caminhão. Mas isso pra quê? Porque ele vai junto com o motorista, ele consegue ali ver quais são todos os gargalos de logística. E, no fim, assim, o teu negócio cresce quando você entende quais são os gargalos, né? E aí, o que acontece? Ele vai vendo todos os gargalos de logística, mas, ao mesmo tempo, ele vai vendo aquele vendedor ali da ponta chegar no cliente, a forma como ele atende, quais são as reclamações, quais são os feedbacks. Você vê o vice-presidente. Eu tô falando de empresas aí que já estão listadas na bolsa, empresas de capital aberto. Porque, senão, você fica muito no teu olhar do escritório. E o olhar do escritório, ele é essencial. Mas o olhar do operacional... Da ponta, né? O olhar da ponta... É. Ele é duas vezes mais essencial ainda. Então, quando eu olho muito pra fazer investimento, eu olho muito pra isso no empreendedor. O quão ele entende que isso é importante. Muito mais do que ele falar 150 mil termos técnicos, entendeu? Ou ele ter rodado... É óbvio que isso é importante, ele ter feito as rodadas de investimento. Eu acho que ele é um bom vendedor, eu acho que o negócio dele tá numa fase boa de crescimento, mas o quanto ele entende a importância de você saber que, muitas vezes, você vai precisar ir ali pro operacional pra poder entender o que que tá acontecendo. Eu acredito muito nisso. Até quando eu ensino pros empresários essa questão de estar no estratégico, eu falo que ser estratégico é você conseguir ter mobilidade dentro da empresa. É isso. Mobilidade pra quê? É. Pra assumir um gargalo que ninguém consegue resolver. Adorei isso que você falou, né? Crescer o negócio aí resolvendo os gargalos. Mobilidade pra você conseguir trazer um novo projeto, uma implantação de um software. Mobilidade, às vezes, de ir no caminhão com o motorista ou fazer uma venda com o vendedor. Que é essa mobilidade, você passear pela empresa, abraçar prioridades, seja implementar coisa nova, seja resolver o que tá doendo. E isso é... Aí você pode se sentir, eu estou no estratégico. É. Isso é liberdade. É, porque muita gente pensa que estar no estratégico é somente olhar pros núcleos. É, você tá sentado lá, você tá analisando, ô, querido, tudo bem. Exato. Pega, toma ali o cafezinho, olha isso aqui, isso aqui, você vai olhar só os indicadores. Exato. Não, e ser estratégico é você ter mobilidade pra ser relevante no teu dia a dia de acordo com as necessidades da empresa. Eu acho que você tô com nesse assunto importante, agora, né, é um mito do estratégico, né? Ah, e meu sonho é ficar no estratégico. Bacana. Mas se o teu estratégico, você vai ter que descer pra operacional. Eu, pra poder começar a pensar em investimento, eu vivi 20 anos da minha vida trabalhando nos meus restaurantes. Entenderam o cliente ali, tomando um monte de não. E eu vou dizer, foi a melhor coisa que eu fiz, porque te dá pé no chão. Por que te tira de uma zona de conforto, de você achar que você vai conseguir fazer todos os seus KPIs de vendas, todas as estratégias, sabe o que acontece? Vai pra rua. Beleza, faz a primeira venda. Você vai ver que nada daquilo, muitas vezes que você foi lá, você viu que era a realidade. Então, o estratégico, ele é importante quando você começa a perceber que a tua empresa, ela pode rampar, ela pode crescer, mas você nunca, eu costumo dizer que é o tático, o operacional, né, e o estratégico. Você sabe disso, né? É, mas esses, esses três aqui, eles estão sempre ali conversando entre eles. Então, você precisa do tático, você precisa do operacional, e isso não te impede algumas vezes de você voltar a seu tático, você voltar a seu operacional, para você conseguir realinhar, isso você vai ter que fazer de forma, isso aqui é o work in progress, eu tenho que ter. Concordo, concordo. E às vezes você vai fundar uma nova área, ou uma nova iniciativa na sua empresa, que você tem que descer, seja para o tático, às vezes até para o operacional. No grupo acelerador agora, a gente está com 150 colaboradores e mentores aproximadamente, uns 125 colaboradores e uns 25 mentores. E a gente fundou agora uma área de sistemas, que a gente está até atrasado para o tamanho da companhia, a gente está meio cru de tech, assim, para otimizar alguns processos internos, principalmente na nossa parte de consultoria, de mentorias, da prestação de serviço, do core business ali do negócio, a gestão de agenda, de eventos e tal. E é beleza, vamos criar uma área de sistemas. Eu puxei para mim essa bucha. É isso, então, eu cheguei na nossa rede de RH, desenhava o perfil, conversei com duas, três pessoas de tecnologia que eu respeito, de empresas que eu sou sócio. Cara, me ajuda a brifar o perfil dessa vaga. Por exemplo, eu estava na minha cabeça que eu precisava de um CTO, de um diretor de tecnologia. E conversando com alguns conselheiros, eu percebi que não, que eu precisava de um CIO, ou seja, de um diretor de sistemas. Porque a minha dor hoje não é infra, não é TI, uma coisa aberta. A minha dor hoje é sistema. Entendeu? É, o sistema financeiro que a gente usa, que é bom, ficou pequeno para o nosso tamanho. A gente usa o Conta Azul, excelente plataforma, mas pô, a gente vai faturar uns 130 milhões esse ano. Então, vamos fazer o software selection, qual que vai ser o RP, vamos ter que desenvolver um software proprietário relacionado à nossa prestação de serviço. Então, eu me envolvi para entrevistar os finalistas. Eu falei, não, o Leandro vai vir para responder para mim. Então, eu estou descendo muito para o tático. amanhã eu tenho uma reunião de três horas com o Leandro, alinhando prioridades, expectativas e tal. Então, eu estou descendo para o tático ali junto com ele. E às vezes até para o operacional, porque a gente estava fazendo um brainstorming para criar um software, né, para evoluir o nosso aplicativo da metodologia do acelerador. E a gente passou uma tarde inteira brainstormando e eu estava lá naquele brainstorming. Então, eu acho que eu criei essa concepção e ser estratégica é você ter essa mobilidade de ir aonde está precisando de você. E aí, tem momentos que você vai ser operacional e tem mais estabilidade para si. Isso que você falou é muito importante porque você tem teu time. Então, eu costumo dizer que assim, dependendo das áreas, você tem microempresas dentro de cada... Legal. São várias empresas dentro de cada empresa. porque você precisa ter a figura do CEO, o tocador de bumbo de cada área, né? Mas o tocador de bumbo no fim, o que ele faz? Ele faz ali a responsabilidade, ele chama para ele a responsabilidade. Porque senão fica, não, mas é o fulano, não, mas é o ciclano, não, mas é você, não, mas olha, foi... Então, mas isso tudo, quem estabelece essa cultura via de egras são os fundadores, o CEO, os cargos de liderança. Por quê? Aconteceu alguma coisa, não importa se é da tua área, se não é, etc. O negócio caiu ali na tua mão, caiu no seu colo. Chama a responsabilidade para si. Pelo menos de entender quem é a pessoa, mas de resolver. Aí via de egras, o que acontece? Aconteceu um pepino, aconteceu um problema. Normalmente, o pepino acontece em todas as empresas, não tem como, o dia inteiro, o tempo inteiro, né? Por isso que eu falo, uma das características que você é ser resolvedor de problemas complexos, porque problema simples todo mundo resolve. Então, ok, como é que você chama a responsabilidade para si, para pelo menos pegar aquele problema, quebrar ele em outro, estratificar o problema e pelo menos falar assim, olha, isso aqui de repente é do fulano, isso aqui é do sequilano. Não, fulano, aconteceu isso e isso. como é que eu resolvo. E aí, o que acontece? Isso envolve muito, principalmente, o comportamental e é por isso que eu falei. Você pode ter a melhor técnica possível. Ah, por isso, você vai trazer um financeiro, o cara é um baita planilheiro, ele entende de tudo, de fazer 150 mil forecasts, etc e tal, mas acontece alguma coisa, ele não resolve. Acontece a segunda, ele não resolve a terceira. Então, isso pode até ser uma visão um pouco mais pragmática, mas aquela máxima que dizem, que é importante você recrutar e ganhando corpo e ganhando inteligência no recrutamento e desligar rápido, porque senão você fica e aquilo ali passa a se tornar um problema e você não resolveu o problema. E você está com aquilo. É claro, a gente respeitando o que são as prioridades. Acho que é importante dizer isso. Talvez hoje você tenha descido para essa parte tática da tua área de tecnologia, porque você sabe que isso deve ser um gargalo. Exato. Gargalo é uma cratera. Gargalo, uma cratera. É um meteoro na empresa. É um meteoro. Então, se não resolver, o que é que vai acontecer? A empresa vai retardar o crescimento, ela vai ficar ali meio flat. Então, é uma prioridade. Isso. O problema é quando você tem várias prioridades. O primeiro de tudo é que se estabelece a prioridade. É que nem eu faço um comparativo. Tem gente que tem lá o seu Gmail, o seu e-mail. Aí a pessoa cria 60 tags. Tudo tem uma tag, uma corzinha. Ah, não, porque aí eu priorizo. Se você está priorizando tudo, você não está priorizando nada. Então, às vezes eu falo, qual que é a sua lista de prioridades? Aí a pessoa vai falar 20 coisas? Pô, isso não é uma lista de prioridades. Isso é uma fila infinita de tarefas que sempre vai ter. Aí a gente tem que estar pensando nisso. agora, Camila, um outro lado da moeda, vamos dizer assim, é a transição desse empreendedor ele ser menos operacional conforme o negócio vai crescendo. Então, talvez no começo ele era mais barriga no balcão, ele era mais vendedor, ele era mais mão na massa e agora ele tem que ser mais recrutador, mais gestor. Fala um pouquinho da sua visão dessa transição, desse desafio que tem das pessoas serem menos operadores e se tornarem mais gestores. Tem até esse desafio também para o colaborador quando é promovido, né? Sim, sim. Então, às vezes a empresa tem lá um excelente estoquista e, ah, não, você vai ser encarregado do estoque, mas o trabalho de colocar os produtos na gôndola é diferente do trabalho de fazer os outros colocarem os produtos na gôndola, melhorar o processo e tudo mais, né? Tem alguns aspectos aí, porque primeiro você tem, antigamente o Brasil tinha muito mais um empreendedor por necessidade do que por oportunidade. Então, necessidade, minha mãe, por exemplo, foi uma empreendedora por necessidade, ela tinha que abrir um negócio para poder sobreviver. Isso foi mudando, isso foi mudando com o quê? Isso foi mudando com a educação, isso foi mudando com o empreendedorismo, ele trazendo muito mais pessoas que querem abrir o negócio. Hoje, você viu, tem uma base aí de seguidores aí, de alunos de 18, 19 anos, assim, é claro, o Shark Tank trouxe muito isso, mas de que escolhem empreender. Então, isso naturalmente as pessoas, esses empreendedores, eles estudam mais. E aí você tem os processos. Por quê? Porque se você pensar no crescimento do teu negócio, você saindo do operacional, mas você minimamente não criando mecanismos para que aquilo ali seja cumprido sempre de forma recorrente, no fim, você vai ter um negócio que vai precisar de você e vai estar sempre apagando em 100. É um desafio. Mas a primeira coisa que eu falo para o empreendedor e para a empreendedora é ok. Você gosta de ter a sensação de que você não pode tirar férias? ou aquela sensação clássica. Se eu saio alguns dias da empresa, nada anda. É a pior sensação que você pode ter. Porque ela te aprisiona. E assim, se você parar para pensar, pela minha mãe, imagina, eu amo a minha mãe, etc. Mas pela minha mãe, ela falava, você tem que ficar no carro, meu chá. Aí a minha mãe só começou a acreditar no que eu fazia de empreendedorismo, de investimento, porque ela me viu no charco, ela falou, minha filha, mas que todo conhecimento é esse que você tem? Caramba, porque ela não entendia. Ela falou assim, mas esse negócio dá dinheiro? E é verdade. Se ela tivesse que eu ia falar assim, pararam, falou sim senhora. No primeiro tempo, ela falou assim, caramba. E ok, porque imagina, a gente não está ali na geração dela, tiveram outras coisas, são mentalidades diferentes. Mas por que eu estou usando esse exemplo da minha mãe? Porque você é fruto do que, né? Você sabe melhor do que eu, das duas crenças do teu meio, do contexto, das informações que você teve. Então, eu tenho 42 anos, mas eu vivi a vida inteira ali com a minha mãe, com o meu tio, que tinha uma mentalidade. Quando eu entendi que não necessariamente era aquela mentalidade que eu queria seguir para o resto da minha vida, eu comecei a estudar. Mas você não tem escola, a verdade é, você não tem os aceleradores empresariais, né? Imagina que você tenha... há poucos anos. Pois é, você tem há poucos anos. E ainda bem. Porque você vai chegar para o cara e você vai provocar ele e vai falar assim, beleza, mas... E aí, você está... E aí você mostra um novo olhar exatamente para esse empreendedor que, ok, você pode fazer o teu negócio crescer assim, 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 principalmente por um processo. Como é que você cresce por um processo? Mas evitar também ter muito processo nesse início porque senão você engessa muito. Mas você ter minimamente ali uma expectativa de crescimento dos próximos 2, 5, 10 anos é importante dizer assim, nunca pensar a curto prazo, né? Eu costumo dizer assim, firma rica é dono pobre. Ah, isso quer dizer que você tem que ser... lidar com menos ou alguma coisa? Claro que não. Eu adoro dinheiro, eu gosto de coisa boa. Mas é importante o quê? Que você entenda como é que está o caixa do teu negócio para você o quê? estabelecer as tuas estratégias de crescimento. Pegar o operacional que você viveu durante muitos anos que eu acho que é importantíssimo. Acho que você tem que viver aquilo sim. Concordo. O ensinador tem que viver. É indispensável. É indispensável. Esses calos na mão, é? É indispensável. Não é muito indispensável. Para depois você transformar isso daqui na tua dinâmica, nos teus métodos de crescimento, nos teus processos. E aí sim, você cada vez mais olhar para a visão, para o crescimento do negócio, para a estratégia. Legal. Mas é indispensável mesmo. É, porque é legal você falar isso porque acaba sendo um consolo. E eu dou esse consolo às vezes porque o empreendedor fala, nossa, eu estou há 15 anos no operacional da minha empresa. Mas foi importante. É importante. Agora a gente não pode transformar coisas temporárias em permanentes. Isso que é o erro. Então às vezes a pessoa vicia no operacional, naquela visão de mundo de que é ela que tem que fazer aquilo o tempo todo e aí ela não consegue fazer essa transição de ser menos colaborador da própria empresa, né? Menos operador da própria empresa e se tornando mais gestor, mais líder e claro, um processo. Porque na minha visão de você e você concorda, eu acho que no começo o primeiro grande desafio é fazer a venda funcionar, né? Você tem que acertar a entrada de receita. Aí depois vai ficando cada vez mais doído os desafios de formar pessoas que talvez seja o grande desafio para sair de pequeno, para depois ser médio e ser grande. Tem que saber que é doído. Mas o que me ajuda a encarar essa dor, sabe o que é, Camila? Eu falo para os empresários. As pessoas são a mina de ouro. É difícil, é. Vai doer? Vai. Vão te roubar? Vão. Vão te trair? Vão. Só que é o seguinte, é uma mina de ouro. É. E uma mina de ouro não só de riqueza financeira, mas de tanta coisa boa que pode ser gerada. Então, vale a pena passar pelo processo? Vale a pena. Faz parte do processo passar por isso tudo, né? Você passar ali por um momento de pessoas que saíram. Quantas vezes a pessoa sai e monta algo parecidíssimo? Ou, enfim, aí você fica... É o que eu falo, é igual a concorrência. Ah, mas olha, o fulano e tal trabalhou comigo. Dinâmica do mercado. Você vai conseguir se resguardar aqui, assim, assim, assado, mas... Ponto é coisas. E no fim, tudo isso te fortalece. mas, sem dúvida nenhuma, pessoas... É uma mina. E aí, quando você... Assim, eu estudo muito. Eu estudo e cada vez mais tenho tentado praticar. Vamos para esse tema. Formar pessoas, liderança... Porque é um desafio, mas ao mesmo tempo que você começa a assumir que as pessoas... Primeiro que elas não sabem tudo que está na nossa cabeça, porque a gente acha que sabem, né? A gente acha. E, na verdade, não. Mas você entende que tem ali um percentual que quer ser capacitado, um percentual... As pessoas, cada vez mais, elas querem ser reconhecidas, né? Isso é inerente à... Vamos dizer assim, à essência do ser humano. Querem ter mais autonomia até muitas vezes do que o próprio salário. Mas, também elas querem crescer. E como é que você consegue mensurar, né? O quanto que aquela pessoa está crescendo? Eu costumo mensurar muito com o resultado, mas, às vezes, tem áreas que elas são áreas onde você não consegue mensurar o resultado financeiro. É mais difícil. É mais difícil, né? É mais intangível. Então, eu vejo que sempre para cada time ou para cada área específica ou até mesmo para cada colaborador, cada pessoa do seu time, as metas, elas têm que ser metas específicas. É claro, quando você pega o macro, você tem lá os indicadores gerais, né? Mas, cada área, ela se comunica em si. Mas, isso envolve muito capacitação. Catequização. capacitação. Mas envolve capacitação. Justamente para tirar muitas coisas da sua cabeça, mas para você também trazer outros olhares do mercado, de outras pessoas, para poderem olhar para o teu time e capacitar. Então, eu faço isso de maneira recorrente. Ah, quer dizer, então, que eu tenho uma agenda? mensal de capacitação, mas no meu dia a dia, sei lá, vou dar uma resposta? Eu não dou uma resposta sim ou não, eu falo isso e o porquê de... Você ensina com a situação. Eu ensino com a situação. Então, naquele momento que eu estou ensinando qual é a situação, naturalmente, ele já entende com a cultura, qual é a solução ou porquê daquilo. Muito mais do que você usar aí uma coisa mais tirana de sim ou não. Então, a liderança, você às vezes está com o chapéu de um pouco mais pragmático, um pouco mais assertivo, mas também você está às vezes com o chapéu um pouco mais de ouvinte. Mas é importante você saber se você tem estilos e estilos de liderança, mas isso não é uma coisa arraigada, fixa. Tem momentos, uma vez eu estava fazendo uma... Era um lançamento. Acho que foi o meu primeiro lançamento. De vendas, era do DNA lucrativo. Eu estava exatamente... Era uma sala desse tamanho, na época a gente tinha alugado uma casa, a gente montou tipo um bunker, uma casa. Então, tinha um monte de gente. Então, tinha o pessoal do switch, etc. Ó, aqui, né? Devia ter mais 30 pessoas, assim. Acabou a luz. Acabou a luz. E eu ia fazer o pitch de venda. E o pitch de venda não estava pronto. Até me arrepiei, porque foi tanto pedido que a gente passou daqui no momento. Situação caótica. Imagina, acabou a luz. E aí eu olhei, a primeira coisa que eu fiz, eu olhei com o pessoal da técnica, todo mundo assim. Todo mundo travado. O que a gente encontra? Aí começa, vamos lá para o outro, vai para cá, vai para o outro, vai para cá, vai para lá. Eu me lembro que na hora vem que eu fiz. Eu levantei, falei, você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Você interviu. E no momento ali, eu precisava ser o quê? Eu precisava ser assertiva, eu precisava ser pragmática. Não dá para ouvir nada. Porque eu estava, todo mundo vai bater cabeça. Então, é importante você saber que em determinados momentos, você vai ter que botar um determinado tipo de chapéu de liderança. E que nem sempre você vai agradar todo mundo. Porque o ser humano, ele te avalia pela perspectiva daquilo que ele acha que você é. Então, às vezes, ah, mas olha, caramba, eu estou sendo grosseiro demais, eu estou sendo ofensivo demais. Sim. Se você acredita que sim, tenta evoluir isso, porque às vezes é muito do perfil. Não, eu estou ouvindo demais. Então, por exemplo, eu tive uma liderança que era maravilhosa, maravilhosa, mas não entregava resultado. era uma mãezona, mas entregava menos resultado. E aí, por um lado, foi bom, porque tinha uma cultura ali de ouvir muito forte, então criou ali um, como é que eu vou dizer, um hosteio emocional muito bom. Um ambiente gostoso. Um ambiente gostoso. Mas sem tanta performance. Mas sem performance. Porque aí não adianta, né, Camila? Você faz o quê? Entende? Então, eu acho que o segredo disso tudo é você olhar, eu falo isso muito para a minha galera, assim, é você, minha diretora de operações, diretora de conteúdo, é você conseguir olhar para a pessoa do seu time, entender minimamente o comportamento, a maneira como pensa, a maneira como age, mas ao mesmo tempo ter uma empatia assertiva, uma empatia que cresce, porque senão você tem um desequilíbrio. Porque precisa crescer. Mas você precisa entender minimamente, porque senão a gente fala assim, ah, mas o fulano tem que ser igual a mim, não, ele não tem que ser igual a você, ainda bem que ele não é igual a você. Mas é que no que a gente disse, a cultura, os objetivos, eles têm que estar ali minimamente alinhados. Esses dias, a gente fez um assessment, enfim, de uma colabora está comigo uns seis, sete anos já. E era muito engraçado, porque o meu dava uma coisa, o dela dava o oposto. Tudo oposto. E ela virou para mim, ela falou assim, Camila, o que você acha? Você acha que eu tenho que, sei mesmo, ela falou, você acha que eu tenho que evoluir para mudar? Ou você acha que eu tenho que permanecer e crescer? Eu falei, você não pode delegar a tua essência. Nem eu vou fazer isso. Eu não vou acabar com você. Mas, obviamente, você tem que olhar para si, entender o que que são os seus gargalos, entender aquilo que te prende, quais são os medos, as inseguranças que estão ainda ali fortes dentro de você, para você conseguir tomar as decisões que você precisa para a tua área. Tinha umas dificuldades de tomar decisão muito grandes, né? Mas um comportamental muito, uma entrega de resultado muito boa. Mas, às vezes, tinha uma dificuldade de tomar decisões. Então, é complexo. mas, ao mesmo tempo, você não pode pegar e falar assim, caramba, eu vou pegar esse papel aqui que é branco e eu vou botar ele totalmente preto, porque, no fim, você muda a essência. A pessoa, ela vive infeliz, porque, no fim, ela vive querendo ser algo que, muitas vezes, a sociedade quer ou outras pessoas querem e ela não respeita aquilo que é a essência dela. Você sabe isso melhor do que ninguém, né? Então, o que é aquilo que te move? Eu acho que, assim, é uma pergunta que você tem que fazer principalmente para o teu time. e, principalmente, no momento de contratação. É, eu, logo, na entrevista, eu gosto de perguntar do sonho da pessoa. Fala, ó, me fala um grande sonho. Daqui a 10 anos, como é que está a tua vida? Porque eu acho que é uma negligência o líder que não sabe o sonho da pessoa que está no time junto com ele. É. Eu, quando eu era diretora do Mundo Verde, na área de alimentação saudável, eu lembro que a gente estava contratando, na época, uma coordenadora. operacional. E, imagina, né? Alimentação saudável, no Mundo Verde, você tem cliente muito, não sei como é que está agora, mas você tinha cliente muito ali. Se você botasse plástico, eles reclamavam. Tinha uma coisa muito forte, sustentabilidade, no meio ambiente. E eu estava à frente da área de alimentação saudável. E a coordenadora, enfim, todo mundo, maravilhosa, Camila, agora a última entrevista com você, não sei o quê. Ela estava maravilhosa. Eu fui lá e falei, imagina, não é que você está agora, exatamente só por cinco anos. O que você se vê fazendo? Ela falou assim, ai, Camila, meu sonho é ter uma boulangerie, uma padaria, né? Eu, eu, eu falei com alimentação saudável. A pessoa quer ter uma padaria, se for ter uma padaria saudável, ela está tudo bem. Não quer dizer que a padaria não seja saudável, mas, assim, também é um salário, alguma coisa. Ela vai ficar ali, ela vai usar, ela vai aprender bastante coisa e está tudo certo, mas, no fim, assim, aquilo ali não é o sonho dela. Não move ela. O prazo de validade dela vai ser curto. Porque eu vejo que não tem problema ter um prazo de validade, né? Mas que não seja curto. Que não seja curto. Eu acho que a empresa tem que contratar alguém que vai fazer um ciclo de carreira de pelo menos cinco, sete, dez anos na minha companhia, né? E eu sempre falo que para o colaborador é bom também, porque a pessoa que fica pulando de empresa em empresa, ela acaba tendo aquele currículo que é o macaquinho que pulou de galho em galho e isso diminui a confiabilidade daquela pessoa, né? Porque, assim, esses dias eu trouxe exatamente para o RH isso. Eu falei, gente, olha só, para mim está ali um ano, um ano e pouco, isso para mim não é legal. Você tem seis, as últimas seis, os últimos seis empregos. Você está um, você concorda com isso ou não? Ou isso você pensa? Você não gosta? É uma red flag, eu tendo a não contratar. Sei que as pessoas vão dizer, ah, mas a pessoa teve diversidade, não sei o quê, mas ela não tem visão de consultão de carreira. Exato. É a partir do primeiro ano que a pessoa vai ter alta performance. exato. Exatamente. Exatamente. Aí a, na, a Cáda do Rengue, ela falou assim, oh, não, Camila, mas a gente tem que entender que você tem aí a geração Z, etc e tal, e eu estudo muito sobre a Gen Z, né? Eu falei, ok, está tudo certo, mas ela não tem visão de carreira. E se a gente traz uma pessoa assim, é aquela coisa, vai ficar, vai ter uma... é literalmente igual relação, relacionamento. Quantos problemas você já não passou com a Lili? Quantos problemas você não passa? Empresa é a mesma coisa. Entende? Ah, o Great Place Work é maravilhoso, o selo? Claro que é. Mas se você tem coisas variáveis no dia a dia que acontecem na empresa, e que muitas vezes você tem que suportar todos nós, o dono da empresa, a liderança, os colaboradores, colaboradores. Então, no fim, se você entende que a tua carreira não é uma carreira para você fazer, e assim, depois você passa o primeiro ano, o segundo ano, onde você está muito mais maduro dentro daquele ambiente, porque a pessoa também tem que entender se é nessa empresa que ela quer trabalhar e o porquê que te escolheu. Com certeza, é um direito dela. É um direito dela. Mas ela entrar com essa visão, não é? Pô, quero ter um ciclo legal aqui. Ou não, eu estou desempregada, eu preciso ganhar, etc. É um ciclo corto. Então, isso para mim também é uma rede. Eu acho que é ruim para a pessoa, é ruim para a empresa. Perde, perde. É bom ouvir isso, porque eu falei, gente, será que a minha cabeça está ficando muito arcaica, estou ficando meio cringe, sei lá. Mas com certeza. E uma outra coisa, então assim, as pessoas me perguntam, mas Camila, caramba, hoje você investindo em tantas empresas, você sentou naquela cadeira do Shark Tank Brasil, é prêmio disso, prêmio de aquilo. eu falo, gente, eu faço a mesma coisa há 25 anos. O que eu filmar, aparecer mais agora, porque eu fiz um programa de TV, mas eu faço a mesma coisa há 25 anos. Eu sou empreendedora, antes eu investi nos meus negócios próprios, eu continuo tendo meus negócios próprios, mas hoje eu invisto em empresas de tecnologia. Mas eu faço a mesma coisa há 25 anos. Então, é engraçado, porque você vê, isso sim, mercado é diferente muitas vezes, mas a constância, é ela que te traz a maturidade, é ela que te traz o resultado, é ela que te traz você conseguir falar sobre isso, sobre aquilo, entender, às vezes você pode nem entender tanto o que você quer, mas o que você não quer, com certeza. Mas se você fica, putz, tentei isso aqui, tentei isso aqui, não fui, tentei isso aqui, não fui, larguei, aí vai no meio do caminho. Não, se o profissional, ele não fica ali esses 5 anos pelo menos, ele não consegue sair da empresa com um grande case debaixo do braço. Ele não vai ter história de resultado para contar. Ah, entrei numa empresa, fiz tal coisa, cresci, tive duas promoções, então a pessoa cria um storytelling ruim para a carreira dela. Eu gosto de dizer isso, porque às vezes alguém pode, ah, o Marcos fala isso aí de ficar 5, 10 anos na empresa, porque ele defende as empresas, ele está vendo o lado do empresário, não estou, estou vendo o lado da pessoa. Sem dúvida. Porque se ela quer chegar num patáculo maior de carreira excelente, ela tem que ter uma boa narrativa da história da carreira dela. E aí, se a narrativa é, não, um aninho aqui, um ano e meio aqui, mais seis meses aqui, e outro aqui. sempre delegando a responsabilidade que às vezes é muitas vezes dela, né? Ah, não, aqui não deu certo, não, não deu certo, porque a empresa, esses dias eu estava, foi muito graça, esses dias eu estava, enfim, estava testando uma nova vaga, e aí, eu quis conhecer a pessoa. Ela passou meia hora falando mal do último um empregador. Uma regra básica, Assim, se você olha o currículo, um bom currículo, regra básica, não se cor, entende? Então, isso que eu falo, assim, eu tenho, eu tenho uma, eu gosto muito de usar uma técnica que eu contrato duas pessoas, duas pessoas às vezes para uma determinada função. Para a mesma função. Para a mesma função. E aí, é impressionante. Às vezes, aquela pessoa não é boa para uma função, mas ela é boa para uma outra. Às vezes, não serve. Nesse caso, eu tinha feito isso, tinha duas pessoas para a mesma função. E aí, uma não ficou, e a outra ficou. Então, por quê? Porque, você vai fazer análise, você vai fazer tudo, mas assim, o dia a dia, o dia a dia. É ele que mostra. O dia a dia. Ele que mostra, é. O dia a dia é que mostra. É por isso que eu contraria um pouco, às vezes, tem umas frases bonitas, que são ditas aí na internet, por exemplo. Ah, contrate o caráter, treine as habilidades, mas como é que você vai identificar o caráter da pessoa? É o juiz do caráter de alguém é a linha do tempo. Então, eu preciso rodar com essa pessoa, né? Eu preciso ter desafios, eu preciso ter vivência, eu preciso ter caldo ali, horas de voo, para dizer, essa pessoa é mais confiável. e aí nós vamos enchendo esse pote de confiança e evidenciando o caráter da pessoa ao longo da jornada, né? É. Hoje, a maioria dos meus diretores trabalham comigo há mais de 10 anos, as pessoas-chave do Grupo Acelerador. Daí eu falo, a importância de você ter o seu portfólio de talentos, de você fazer uma boa liderança. Sim. Porque às vezes, você vai empreender outro negócio, você vai fazer outra coisa, enfim, e alguém lá de trás, você vai lembrar, você vai chamar, a pessoa vai vir na hora. É. Porque ela sabe quem você é. É. É o tipo de liderança que você tem. E aí, com esses meus diretores que estão comigo aí já há um bom tempo, é bem essa questão, assim, de você chamar eles e depois de um tempo, depois de 10 anos, a marca, você bota a mão no fogo, agora eu boto. É. No primeiro ano, não. Tá, hoje, o meu nível de confiança no Ray, no Alexandre, no Vinícius, é 20 vezes maior do que há 10 anos atrás. Então, eu sei que eles têm caráter. É. Eles têm alçadas altíssimas, mas não teria como lá no recrutamento, né? Então, é legal você destacar. É. E você contrata dois por quê, Camila? Já sabendo que talvez não dá certo. Sem dúvida. Já é um backup. Para aumentar a assertividade. E já para ter um backup. Boa. Porque, às vezes, quem tem um, não tem nenhum, né? É. Mas, assim, eu tenho algumas particularidades. É. Por exemplo, o meu nome, ele é muito confundido com a empresa, né? Sim, sim. É. E o que acontece? Tem muita gente que quer chegar até mim. Né? Da mesma forma, tem muita gente que quer chegar até você. Uhum. Mas a TV, ela traz uma coisa de efeito Halo, né? Você fica só... Amar, amar. Então, eu acho que você não vai ter defeito nunca. Né? Que é uma grandissíssima mentira. Com certeza. É. E o Shark tem que ir atrás muito essa coisa, né? Do poder de ser trilhardário, né? Não. Chegou o trilhardário lá, aquela coisa. Imagina, né? Aham. Mas tem uma outra coisa que é o fã. Então, eu tenho sete fã-clubes. Sete. Né? Até eu conseguir... E as pessoas, elas querem mandar muito presente. Muito. E eu não consigo. Imagina, né? Primeiro, você tem uma questão ali de segurança. Segundo, porque a pessoa manda um presente, ela fica na expectativa que você poste alguma coisa e às vezes ali não tem uma cadência ali pra você poder postar. Mas eu já tive pessoas do meu time que eram bem próximas a mim que aceitavam um presente pra pessoa poder me mandar presente. Então, era como... Imagina, você trabalhando comigo, falou assim, Marcos, olha só, eu vou te dar essa garrafa aqui, mas eu preciso que também essa garrafa chegue a Camila. E essas coisas vão passando. Você não vai ficar ali olhando a vida da pessoa, o que ela tá recebendo, não. Até que um dia, em uma cartinha de uma empreendedora, ela falou assim, mandei, inclusive, falando de tal também um presente, me pediu. Como é que você lida com uma situação dessa? Uma conduta totalmente antiética, né? Uma conduta totalmente antiética. Mas você entende que a conduta e o valor, ele vem... Do dia a dia. Não dá pra detectar isso na entrevista. Por isso que recrutamento é... Às vezes acerta, às vezes erra. Eu falo que é que nem anúncio na internet. Às vezes a gente grava sem anúncio, isso pra ver que um vai dar certo. É o famoso teste AB, ter teste AB das pessoas, né? É igual apresentar pitch. Então, o que a Tula recebe de... Outro dia, a Tula recebeu uma mensagem de um empreendedor e falou, olha, eu tenho aqui um faturamento de 52 milhões de reais, uma empresa de tecnologia, um e-commerce de veterinária, não sei o que, ficou 2 horas e meia no telefone com a Tula. A Tula trabalha como consultora de moda. Ele falou assim, mas eu tô precisando mudar, quer a minha cara, eu quero que você faça todo o... Ou a imagem do meu time, eu tenho mais de... mil colaboradores. Isso me desse a Tula, a gente tava em casa no dia... Você não vai acreditar, senti, eu conheci... Olha, até a mãe dele apareceu na reunião, me trouxe um pedaço, falou que ia me dar um bolo. Aí eu... A mãe apareceu na reunião? Mas eu tava naquele momento, eu falei, eu não vou desencorajar, né? Eu falei, não... Não, tem que tomar cuidado, não sei o que, provavelmente, se tem negócio de tecnologia, deve me conhecer. Não, eu nem te conheço, Camila, quando eu falei o seu nome, nem te conhece. Bom. Falou que tem uma oportunidade, tanto por mês, A gente fica aleijado, né? Não, 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 não. Não, não. Passou uma semana, aí mandava mensagem todo dia, aí um dia comprou a caneta que ia assinar o contrato com ela. Falei, ah, que é uma grandíssima mentira. Passou uma semana, passou uma semana e meia, a gente tinha entrado de férias, mandou outra mensagem, falando assim, poxa, caramba, dei um Google, descobri quem é a Camila Farane. Nossa, não acredito, vocês estão juntas. Eu posso falar com ela? Falei, não vou ficar falando, eu te avisei, nada disso. Falei, mas a gente precisa aumentar o nível de consciência as pessoas me perguntam, bom, resumo, essa história, o que aconteceu? Ela teve que bloquear a pessoa, porque no fim, ela falou que estava querendo contratar para poder uma palestra, etc. Eu falei, não tem problema. Tá bom, passa para o time comercial, o time comercial foi, quando a pessoa foi comprovar o pix, ela mandou um pix falso. eu ficaria aqui uns cinco dias só te contando histórias. Histórias assim, desse tipo. Então, por exemplo, foto com um amigo, todo mundo fala, mas Camila, mas eu não marco, porque vão nessas pessoas. E não é porque eu não queira, porque meu amigo vai, me marca, para poder ganhar seguidor, não sei o que, eu falei, você não vai ganhar seguidor, mas assim, vai ter gente que vai te acessar, é normal, entendeu? Mas é chato para as pessoas, então, eu estou falando isso, porque hoje vivemos da cultura da superexposição, e você tem que ser muito estratégico mesmo, você tem que construir a tua audiência, ou você é ponto com, ou você é ponto fora hoje, mas ao mesmo tempo, o que vem com isso, é uma outra coisa que temos que lidar, principalmente as empresas, que já são nativas digitais, para poderem entender. Então, são coisas assim, que eu nunca na minha vida poderia imaginar, desde mandar mensagem para a minha mãe, para eu falar para a minha mãe, que eu queria comprar o meu telefone, e a minha mãe falou, meu número, minha mãe falou, Camila, quando eu dei seu telefone, eu ia vender seu telefone? Eu gostei, eu abro o pão, eu aposto. Ela falou assim, gostei, olha, estou gostando. Legal, Camila, como você distribui seu tempo hoje, entre as suas diversas empresas, suas frentes, suas iniciativas, então, eu... um pouquinho dessa rotina, dessa distribuição de agenda, que você é sócia de vários negócios, e às vezes é um desafio, eu entrei em oito empresas, então, às vezes tem esse desafio, claro, tem a empresa mãe ali, que é o grupo acelerador, onde eu coloco mais energia, mas você procurar dar atenção, para todo mundo equilibrar todos os pratos. Eu dou mais atenção ao grupo Farane, então é como se fosse 60%, e o grupo Farane tem o Ela Vence, que é a plataforma de empreendedores feminino, tem a área de investimento, que é a Investec, tem a área de branding, e a área de conselho. E aí, o que acontece? Para cada uma dessas áreas, eu tenho o GEDES, mas, por exemplo, as empresas que eu sou investidora, eu não sou investidora majoritária, eu sou investidora minoritária, então eu não sou a protagonista do dia a dia, algumas são vias de investimento, então você tem outros veículos que cuidam, outros, quando é a Camila, ou na pessoa física, ou a minha própria holding, que acaba sendo a pessoa jurídica, mas só a Camila ali, só eu, essas eu controlo muito, também eu tenho um executivo que fica à frente, mas muitas eu controlo via report, via reuniões, aí quando eu faço parte dos boards, hoje eu faço parte do board da PicPay, da Tem Saúde, da Play, dando vez só para o pessoal do comitê de Growth, então são reuniões ou bimestrais, ou trimestrais, de duas a três horinhas, na PicPay, comitê de auditoria também. E no mais, assim, o meu dia a dia, ele é um dia a dia, assim, de, assim, isso aqui para a gente é um momento de glamour, né, mas assim, não tem glamour nenhum, assim, pelo contrário, até me cobram, mas você deveria mostrar o seu dia a dia, eu falei, você tem certeza, porque o meu dia a dia é um dia a dia, de reunião, de fazer, de ir lá, acontecer, mas depois de algumas, de alguns momentos emocionais, muito pesados, onde eu cheguei a um limite de exaustão, eu entendi que eu deveria considerar o meu corpo, a minha mente, as quatro inteligências, mental, espiritual, emocional e física, como também uma empresa, porque era a forma que eu conseguia entender, já que eu amo negócio, eu adoro fazer negócio, eu vivo fazendo, isso aqui também é uma empresa. Vou arrumar mais uma empresa para eu cuidar melhor, que sou eu mesmo. Exato. Caramba, essa analogia é excelente para muitos empresários, não de si, olha para você como, você é S.A. ali, parafraseando a revista, mas isso é como se você fosse uma empresa, fazer a gestão disso. Exatamente. E aí, o que você implementou? E aí, o que eu trouxe? Eu trouxe, não só o exercício físico, eu não sou nenhuma, super, eu tenho uma academia em casa, mas eu já tenho academia em casa há alguns anos, eu falo isso com vergonha, porque eu não tinha decência, eu não tinha dignidade, eu subi o andar para uma academia, aí eu falei, chega, porque eu falei, não adianta, eu tenho 40 anos, eu estou bem financeiramente de vida, mas o meu corpo, eu estava com todas as taxas alteradas, pressão alta, colesterol alto, tudo alto, tudo. Então, eu entendi que eu precisava fazer o exercício físico, eu não precisava ser uma grande, mas eu precisava fazer o exercício justamente para eu poder manter a minha paz. Então, hoje eu faço meia hora, 40 minutos de exercício físico, não todo dia, eu faço três vezes na semana, ainda é um desafio para mim, eu fiquei ali, numa balança, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, a comida para mim, ela é um grande, é aquela indulgência, autoindulgência, ai trabalhei tanto, ai agora eu adoro comer, taurina, né? Adoro. Eu sou taurina também, eu como feito um desesperado. É. Mas você deu um, um, uma transformação assim, muito... Foi, foi. E é um movimento que eu quero fazer, mas eu entendi que eu não posso também achar que eu vou de um dia para o outro fazer, porque eu não vou, então é uma coisa que eu tenho feito paulatinamente, né? A mental, ela sem dúvida nenhuma, ela envolve muito a forma de pensar, a forma de reagir, a forma de entender os problemas, a forma de olhar para você e falar assim, caramba, né? Todos nós estamos passando por alguma coisa na nossa vida, então cada vez mais entender o outro. A espiritual é que, cada vez mais assim, não está ligada à religião, você sabe muito bem disso, mas é como que eu consigo saber que eu sou ali, uma pontinha dentro de um universo de mais de 7 bilhões de pessoas, que eu não sou nada, então eu preciso cada vez mais crescer, é o que me dá pé no chão, é o que me dá humildade, né? É o que me dá sabendo o que eu quero deixar para o mundo, o que eu quero deixar para as pessoas. E a emocional, assim, eu acho que é o que rege tudo, é o que rege tudo. A emocional é assim, você pode, isso pode estar ótimo, mas se a sua cabeça não estiver boa, esquece que você está ali. Eu já tive alguns momentos onde a minha cabeça estava muito, muito, muito ruim, com muitas coisas boas acontecendo, e eu olhava para aquilo, eu falei, tá bom, mas isso está acontecendo aí. Eu estou aqui, mal consigo levantar da cama, mal consigo, então, é, é, e, e, e quando você entende que isso muitas vezes é uma disfunção química do teu cérebro, né? Eu consegui entender quais eram os momentos que eu estava entrando nesse ciclo de pensamento negativo, e aí foi onde a PNL me ajudou muito, me ajuda até hoje, né? Então, você sabe, empreender é muito bacana, mas ele é solitário às vezes, né? Você fica, e eu acho que a pandemia, ela deu uma acelerada, né? Muito home office, muito ali, etc e tal. Eu tenho, o meu é quase praticamente tudo remoto, provavelmente no próximo ano, eu vou mudar isso, mas assim, então você perde um pouco ali do contato humano, então isso acaba fazendo com que você tenha ali momentos mais, mas ao mesmo tempo você precisa ter esses momentos, eu acho que é importante dizer isso, né? E aí eu entendi que, bom, trabalho nessas quatro inteligências, meditação, ai Camila, nossa, você medita, toma suco verde, claro que não, mas assim, eu melhorei minimamente a minha alimentação, eu medito com aplicativo, é impressionante o poder da meditação, eu acho que, eu nem preciso falar nada, porque tem pesquisas e mais pesquisas do poder, do quão aquietar a mente, então, por exemplo, às vezes, acontece alguma coisa, meu ímpeto era pegar o telefone, tatatatata, a Camila, não, espera, não faça isso, então isso foi, isso foi, ainda mais, né? Você está ali muito no WhatsApp, muito ali no digital, muitas vezes, né? Uma coisa que eu fiz, que para mim, deu muito, muito, muito efeito, que eu faço, eu pego a tela do meu smartphone, boto ela toda em preto e branco, porque você sabe, ele fica ali liberando para você ter dopamina, né? Aliás, galera, super recomendo, você lê no livro chamado Nação Dopamina, por que o excesso de prazer está deixando a gente doente? Rede social dopamina pura, você sabe, né? O likezinho, todo lá, e você vai e senta naquele círculo, a curte. E se deixar preto e branco, é desligar os alertas, você disse? deixar preto e branco, o alerta sim, eu já não boto mais, esquece, porque... Ah, o fundo da tela, tudo é preto e branco, para ficar menos... Com menos vontade de... Menos dopaminérgico. Dopaminérgico. Olha, então o seu Instagram é pretinho e branco ali, que você está vendo? É, não, eu não faço isso todo dia, mas, às vezes, quando eu preciso focar muito, eu preciso fazer. Você coloca preto e branco. Nossa, interessante. Mas assim, é uma mudança assim, ele é bruxo, ele é radical, na hora você vê. Não, e tem empreendedores que deixam o alerta de WhatsApp, o alerta... Isso mina completamente a produtividade, né, Camila? É, é uma loucura. Camila, minha amiga, deixe uma mensagem para os empreendedores que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui, tanta bagagem maravilhosa, você hoje é um orgulho para esse país, você inspira milhões de pessoas nas redes sociais, mas a mulherada, então, mais ainda, super admira toda a sua trajetória, né? Então, uma mensagem, uma reflexão, uma lição. Eu acho que eu quero dizer para vocês, assim, talvez muitos que estejam assistindo sejam num momento bom da vida, talvez outros nem tanto, mas toda vez que você pensar que você está fracassando, eu acho que é bom a gente pensar que fracasso é um evento, fracasso não é uma pessoa, né? Então, é, o fracasso, eles são etapas, né? E você precisa fracassar, imagina, o quão chata a vida seria se a gente só vivesse, é, no topo, a gente só vivesse com coisas legais, é o que a gente, todo mundo acha que faria a gente feliz, né? Mas sem dúvida nenhuma, você como todo bom, inquieto ou inquieta, é, você sabe o poder de você conseguir cada vez mais, entender que essas nuances, né? Muitas vezes, elas são nuances temporárias, mas elas vão existir. E no final das contas, assim, é ser feliz no processo, né? Ser feliz naquilo que você está vivendo, sem dúvida nenhuma, você já começou a escrever a sua história, mas no final das contas, é, se você pensa só em sucesso, grande sucesso mesmo, sucesso é ser feliz. É verdade, né? Muitos empreendedores, dizem, ah, eu preciso do próximo milhão, da próxima máquina, da próxima... Da casa, do próximo carro, do próximo... E acham que a prosperidade vai trazer felicidade, sendo que elas, elas caminhando juntas, elas são construídas mais rápido, e são autoalimentadas, né? Essa minha decisão mesmo, de me enfocar no grupo acelerador, não foi uma decisão financeira. Foi uma decisão, assim, de buscar mais a minha felicidade, de poder ter mais, imprimir mais aquilo que eu acreditava, num negócio, porque eu era sócio minoritário do meu pai, da família, né? Então, a empresa tinha, assim, um pouco da minha identidade, mas tinha mais a identidade do meu pai, que, enfim, era o presidente da empresa, era o acionista majoritário, e tal, e eu já fazia uma boa grana, eu já fazia muito dinheiro, né? Para quem nasceu em Doverlândia, tem gente que acha que eu nasci em Berço de Ouro, mas eu nasci, nasci em Doverlândia. Doverlândia, interiorzão de Goiás, e tipo assim, tanto a família do meu pai, quanto a minha mãe, tinha uma vida, assim, completamente ok, né? Eu fui criado pelos meus avós, e quando era criança, meu avô puxava leite, ele tinha um caminhão velho, puxava linha de leite, e tal. Aliás, eu só vou é uma coisa, viu? Olha, eu quero conhecer a senhora, viu? Agora vai levar a senhora para mim. É a mais gatinha do Brasil. E aí, então, assim, naquele momento ali na empresa, poxa, eu já tinha algum patrimônio, alguns milhões e tal, e a decisão de sair para algo, que eu não sabia exatamente como seria, eu tinha muita confiança, sabia da minha competência, tinha as minhas convicções, mas, poxa, eu deixei, em 2019, a empresa distribuiu 5 milhões de lucro para mim. O meu prolabora era 150 mil reais. Eu tinha 31 anos, eu nunca sonhei ter aquele tandinho. e você, né, jogar o papo chapéu, ou queimar uma ponte, de uma coisa que já tem ali um fluxo de receita gigante, não foi uma decisão financeira, foi uma decisão buscando mais felicidade. E aí, isso acabou explodindo a minha prosperidade, o grupo assadurador cresceu demais, mas só corroborando essa questão, assim, vamos ser felizes no processo, mesmo com as dificuldades. E o mais importante, são as decisões difíceis que vão de estar quem você é. Legal. Mais fáceis, mais difíceis, então, galera, tome decisões difíceis. Boa, sensacional. Camila, eu vou soltar um pod aqui nesse microfone, você solta um acelerar nesse aí, show, vou mandar minha energia para a galera ali, você manda sua energia para a galera ali, e esse pod acelerar no final, direto eu gosto de comentar, é a nossa energia, convidando você a implementar, a fazer acontecer, a pegar algo do que você ouviu, do que você refletiu aqui, colocar em prática, e construir uma empresa cada vez mais abundante, mais maravilhosa, que a sua família merece, o nosso país também precisa de empresas prosperando cada vez mais. Então, pode! Acelerar! 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 Obrigado.